Vou começar hoje com o Bruno. Bruno, inicialmente aqui, para rolar a bola, o que você achou do jogo, corresponder suas expectativas e o choque de estilos que é a nossa pauta aqui para a gente desenvolver aqui com o Tel. Valeu, boa noite. Boa noite, Mauro. Boa noite, Tel. Primeiramente, é um prazer estar aqui mais uma vez trocando ideia com o Tel, que é um brother já, a gente já troca ideia há bastante tempo. E obrigado pelo convite, Mauro, é um prazer estar aqui, a gente poder trocar ideia sobre esse jogo. E, assim, realmente o jogo ajudou bastante a live, ajudou bastante o conteúdo de todo mundo que fala de futebol. Foi um jogo muito bom e o jogo, como você bem lembrou no início da live, foi um jogo até certo ponto surpreendente, porque desde a escalação o Rogério Senna tinha uma escolha a fazer. Ou ele mantinha o time que já vem jogando, que é um time bastante ofensivo, com o Arão na zaga, o Diego como volante, ou se ele optaria por fazer uma mudança para enfrentar um time que tem uma qualidade também muito boa, que apesar de ele não ser um time que tenta propor muito jogo, é um time que tem jogadores, tem um elenco muito bom. E essa escalação do Rogério, ela tem coisas positivas por um lado, e ela tem coisas negativas por outro. E grande parte do que é de positivo é quando o Flamengo tem a bola, e grande parte do que é de negativo é quando o Flamengo não tem a bola. E essa surpresa que o Palmeiras trouxe, tentando disputar a posse da bola e querendo ter a posse da bola, como você bem disse, em trecho do segundo tempo ali, do início do segundo tempo até os 75, 80 minutos, 30, 35 minutos do segundo tempo, o Palmeiras efetivamente teve mais a bola do que o Flamengo. E quando você tem grande parte dos seus problemas, dos seus defeitos do seu time, das suas fragilidades do seu time, quando o seu time não tem a bola, e outro time tem muito a bola durante muito tempo do jogo, essas fragilidades elas ficam evidentes, elas aparecem. Então a gente viu o Arão se posicionando mal em alguns momentos, a gente viu a linha de meio campo do Flamengo com o Diego e o Gerson, muito fragilizada, isso passa também por uma estratégia do Rogério, de fazer com que o Gerson subisse e pressionasse um pouquinho o Felipe Mello, e aí deixava o Diego sozinho para cobrir um espaço gigantesco. A gente sabe que o Diego não tem essa característica, não tem essa intensidade, não tem esse vigor físico para poder cobrir esse espaço. Então assim, de maneira geral, esse jogo expôs muito tudo o que tem de positivo desse time do Rogério e tudo o que tem de negativo do time do Rogério. Pelo lado do Palmeiras foi surpreendente, porque, como você falou, o Abel não tem o costume de jogar tanto tempo com a bola assim, como ele jogou contra o Flamengo. O Palmeiras, já no início do jogo, fez aquela pressão alta que com um minuto já deu certo resultado. Pressionou o Flamengo alto no lateral, o Felipe Luiz resolveu recuar para o goleiro, uma escolha para lá de estranha, digo isso de passagem, recuar um lateral daquele para o goleiro. Diego Alves deu um chutão para frente, e o Felipe Mello conseguiu recuperar a posse da bola, o Veiga deu um drible desconcertante no Arão e abriu o placar. Mas mesmo com a vantagem, o que foi surpreendente no meu ponto de vista, mesmo com a vantagem, o Palmeiras manteve pressionando o Flamengo alto e manteve querendo ter a bola. Isso que surpreendeu um pouquinho e fez o jogo ficar tão bom da maneira que ficou, porque esse time do Palmeiras, esse elenco do Palmeiras, tem jogadores muito bons. E quando você tem jogadores muito bons e sabem trabalhar com uma bola, se isso for bem organizado, acaba rendendo bons frutos. E o Rafael Veiga, por exemplo, foi para mim o melhor jogador da partida, jogou muita bola e acabou terminando nos pênaltis, um jogo sensacional. A gente vai trocando mais ideias, mais detalhes ao longo da live, mas de maneira geral, o meu pensamento em relação ao jogo é mais ou menos isso. E aí, Theo? Diga lá. Bem, boa noite. Boa noite, Mauro. Boa noite, Bruno. Boa noite, pessoal. Antes de mais nada, obrigado pelo convite. Cara, acho que o Bruno já deu um apanhado geral interessante e acho que você falou bem no início da live. Foi um jogo muito bom. Eu até conversei com algumas pessoas no Twitter que falaram, não, na verdade, não achei o jogo bom, achei que teve muitos erros de parte a parte, tudo que os times criaram foi em cima dos erros do adversário. Em parte, isso é verdade. Se você olhar, inclusive, individualmente, por exemplo, para o time do Flamengo, que é um time que a gente conhece bem e que, enfim, tem momentos muito bons, fez bons jogos agora nessa volta e tal, a maioria dos jogadores realmente não fez uma grande partida, não se destacou. Mas isso também é um bom jogo de futebol. Porque, afinal de contas, o torcedor do Flamengo vai dizer que o Arão foi driblado ridiculamente no primeiro gol, mas que o drible do Felipe Luiz no primeiro gol do Flamengo foi espetacular. Enquanto o torcedor do Palmeiras vai dizer que o drible do Veiga foi espetacular, no primeiro gol do Palmeiras e que o Gustavo Gomes deu mole e foi cabaço de tomar aquele drible do Felipe Luiz dentro da área. Então, enfim, tudo depende um pouco das perspectivas. Eu acho que os dois times forçaram o adversário aos erros. Então, boa parte dos erros que o Flamengo cometeu foram... Porque o Palmeiras explorou muito bem as fragilidades que o Flamengo tinha, mas também boa parte dos erros que o Palmeiras cometeu aconteceram porque o Flamengo forçou e soube explorar as características, as fragilidades do Palmeiras. Porque, afinal de contas, não existe time perfeito e não existe jogo perfeito. Os italianos dizem que o jogo perfeito de futebol terminaria 0x0. E qual seria a graça disso? Eu acho até, por exemplo, aquele Flamengo e Vasco 4x4 no Campeonato Brasileiro de 2019, aquele sim, acho que foi um jogo aberto, laicar, emocionante, mas com muitos erros, com as defesas dando muito mole para os ataques e o jogo terminou 4x4. Ontem não. Ontem eu acho que foi um jogo em que os dois times jogaram bem, na minha opinião. E aí, é aquela história, nem sempre o placar do jogo resume exatamente, perfeitamente, o que aconteceu dentro de campo. Mas nesse caso, eu acho que resumiu muito bem. O 2x2 resumiu bem o que aconteceu e precisar de nove pênaltis para cada lado para chegar a um vencedor. Eu acho que foi bastante encaixado com o que aconteceu no jogo, porque foi um jogo muito igual, muito parelho. Um time começou melhor, o outro depois ficou melhor por um tempo, depois o outro melhor, mas enfim, no geral, um jogo muito equilibrado, muito igual, 50% para cada lado e o Flamengo, no final, acabou ganhando no detalhe, no detalhe, no detalhe, na nona cobrança de pênalti.